Olá, tudo bem, galerinha? Vamos para mais uma aula de matemática, segundo ano, vamos lá? Gente, nós vamos dar continuidade, certo? O que nós já estamos estudando, dessa vez vamos estudar metade, não é isso? Então, nós vamos fazer nossa correção, como de costume, e vamos dar continuidade, agora sim, em outro conteúdo, tá certo? Então, a gente vai ter no final da aula, da nossa aula agora, do nosso vídeo, nós vamos ter um novo conteúdo, um novo capítulo, tá bom? Então, espero que todos gostem, aprendam e tenham atenção, vamos lá? Gente, na primeira questão eu falo o seguinte, a Tia Marcela explicou na aula passada, foi isso, ligue cada desenho a quantidade correspondente. Então, a Tia Marcela fez com vocês, a primeira foi que a metade de 10 é 5, né? Então, a metade de 14 é 8 e sobrou a metade de 16, não é isso? Metade de 16 é 8, desculpa, e a metade de 14 é 7, ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade, vamos passar pra frente, vamos lá. Na segunda questão, marque com X na figura que não teve a metade nos quadrinhos colorida. Então, quem marcou a primeira está correta, certo? Porque, Tia Marcela, é só você contar se tem a mesma quantidade de quadrinhos, tanto branco como colorido, ok. A primeira não tem, certo? Então, vamos ter essa parte, né? Vamos lá. Preencha os diagramas abaixo conforme foi feito no exemplo acima. Então, de 18, então você vai colocar 6, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, certo? Certo, certo, galerinha? Então, é 6, a terça parte de 18 é 6. 6 mais 6, 12, desculpa, certo, gente? É 12 antes de 18, olha. Então, vamos lá, vamos na continuidade, vamos para a próxima. De 21, de 21 é 7, 7, 7, 14. Coloca mais 7, fica 21. Então, sabemos que a terça parte de 21 é 7. Só repetir. Pronto? Vamos para a página 105. Na página 105, fala. Na barraquinha de João, havia 36 maçãs para serem divididas. Se João vendeu a terça parte, quantas maçãs foram vendidas? Foram Foram vendidas Doze 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 maçãs, certo? B Se João doou a metade das maçãs que restaram para uma escola, quantas maçãs foram doadas? Foram doadas Doze maçãs, certo? Doze maçãs, certo? Ok? Certo? Vamos para a próxima página Vamos lá. Na página 106 agora Vamos lá. Na página 106 Agora é a sua vez de elaborar problemas. Depois, troque com os colegas para que eles tentem resolvê-los. Gente, então, essa atividade fica para você, tá? Então, não é porque você tem que elaborar uma atividade... Elaborar com um amigo, passar para um amigo para ele resolver que você vai deixar de fazer. Não, tem que readaptar, tá certo? Você faça o seu probleminha, tá bom? Então, ela é uma resposta pessoal, tá bom? A, elabore um problema envolvendo a palavra metade. Na B, elabore um problema envolvendo a palavra triplo. E na C, elabore um problema envolvendo a terça parte, certo? Ok? Na página 107, na D, também dá só continuidade, tá certo? Elabore um problema envolvendo a quarta parte. Agora, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, tenho 12 flores e preciso dividi-las igualmente a 4 vasos. Quantas flores ficarão em cada vaso? Então, cada vaso vai ficar 3 flores, certo? Cada vaso terá 3 flores. Ok? Vamos para a quarta questão. Se você perceber, se você receber 16 lápis para distribuir igualmente em duas caixas, que operação você utilizará? Então, ele está pedindo para distribuir, certo? Distribuir, então a gente sabe que é o quê? Hein, gente? Então, dividir, ele está pedindo para distribuir. Tia Mansara já explicou uma vez que a divisão é o quê? Dividir, né? Dividir, distribuir, tá certo? É a mesma coisa. Então, você vai usar a operação o quê? A divisão. A gente já sabe logo. Distribuir, divisão, tá certo? Sempre vocês vão tentar assimilar, certo? Comparar. Aí a gente sabe logo, tá certo? Vamos para dar continuidade. Quantos lápis haverá em cada caixa? Em cada caixa haverá quantos? Oito lápis. Então, vocês podem... Tia Mansara, eu posso desenhar. Eu desenhei, certo? Tudo bem. Ok? Certo? Então, vamos agora para o novo capítulo. Certo? Gente, deixa eu só a Tia Marcela passar para vocês. É divisão. É dividir. Certo? Então, estou divisão. Estou dividindo. Ok? Tia Marcela, na próxima aula, vai falar sobre isso para vocês anotarem no caderno de vocês. Ok? A não esquecer de jeito nenhum. Agora, nós vamos para o novo capítulo, certo? Para darmos continuidade em nossa aula. Vamos finalizar aprendendo. Vamos lá. Tudo junto. Nesse capítulo, você retomará o estudo dos algoritmos da adição e da subtração. E resolverá situações e problemas envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Muito bom. Quem não aprendeu, ainda dá tempo. Certo? Observe as situações da página de abertura deste capítulo. De que maneira as crianças envolveram cada um dos problemas. Certo? Gente, então vamos lá. O algoritmo da adição. Vamos utilizar o algoritmo da soma para calcular 123 mais 114. Provavelmente você não vai conseguir fazer isso aqui de cabeça, né? Muito louvável quem consiga. Porém, vamos fazer bem certo, bem interagir para a gente ter um resultado e saber de onde é que vem os números. Então, vamos lá. Centena. Nós sabemos... Primeiro, a gente começamos pela unidade. Unidade. Unidade, no caso, 3 e o 4. Tem aqui, ó. O 3 e temos 4. Certo? Dezena. No caso, eu tenho 20. Então, eu tenho aqui, ó. 20 cubinhos. E aqui, eu tenho 10. No caso, aqui, ó. O 2 representa a dezena. Aqui, no caso, fica 20. Na casa dos 20. E aqui, eu tenho 1 que representa o 10. E centena, eu tenho 100 dos dois lados. Então, eu tenho 123 mais... 123 mais 114. Ok? O que a menina está falando? Ó. Observe que as centenas ficam abaixo das... Centenas ficam abaixo das centenas. A dezena, abaixo das dezenas. E unidade, abaixo da unidade. Justamente, do jeito que a tia Marcela fez a leitura pra vocês. Agora, é só somarmos as unidades, as dezenas e as centenas. Muito fácil. Muito bom. Né? E termos a adição. Gente, esse termos aqui, certo? Sabemos. Isso aqui, a gente já viu desde o primeiro ano. Ó. Nome das centenas... É, nome dos termos. Parcela, parcela, soma ou total. Certo? É só lembrar da tia Marcela. Muito fácil. Assim, temos 123 mais 114 dá 237. Ok? Olha. Adição e subtração. Relacione cada uma das operações de adição e subtração com o número que as completa. Então, aqui tem pra vocês realizarem. Muito bom, muito fácil daqui as respostas. Certo? Vamos dar continuidade. Certo? Vamos dar continuidade na página 111. O algaritmo da subtração. Para entendermos o algaritmo da subtração, também utilizamos o material dourado. Material dourado. Vamos calcular 230, 243 menos 120, menos 112. Representamos o maior valor. Unidade. No caso, 3, que é o maior valor aqui. Dos dois, o maior valor é esse primeiro. Dezenas. Aqui, né? O 4, que representa 40. Então, nós temos as dezenas. 4, que no caso, cada um representado fica 10. Aqui, nós temos 4, fica 40. E a centena, certo? Que no caso, são duas. Duas centenas, que dá 200. Retiramos o que foi subtraído. Ou seja, 112. O que sobrar é o resultado da operação. Ok. Como algaritmo, representamos os valores nas suas respectivas posições. 243 menos 112. Subtraímos unidade de unidade dezena de dezena e centena de centena. O nome dos termos, minuendo, subtraindo, resto ou diferente. Gente, não esqueça disso aqui. Se você ainda tem dúvida, copie no caderno de vocês, porque copiando a gente aprende bem mais rápido. Tá bom? Os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferente. Certo? Então, vou deixar essas atividades para vocês realizarem. Certo? Ok. E outra coisa, vou deixar também ficha de atividade para vocês realizarem. Tá bem? Gente, para vocês tiverem dúvida, e é sempre bom. Sabe o quê? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, pedir para alguém passar continha para vocês. Certo? Tanto de adição como subtração. Peça para fazer continha para vocês, para vocês realizarem. É bom. Certo? É bom porque aí vocês vão aprender, aprimorar ainda mais. Quem tem dúvida, esclarece. Certo? Quem já sabe, vai aprender ainda mais. Tá certo? Então, peça para fazer continha para vocês. Que é muito bom para memorizar e para vocês aprenderem até mais rápido. E já sabe, melhor ainda. Tá certo, galerinha? Qualquer coisa, tia Marcela tá aqui. Tchau.